Música Nosso assunto agora é uma ação preventiva contra o mal da vaca louca. Quem nos traz detalhes aqui no Sindicato na TV é a analista técnica do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, Cristiane Rossi. Muito bom dia, Cris. Satisfação falar com você de novo? Bom dia, satisfação é minha, Marcelo. Falar com todos. Ok. Cristiane, a doença da vaca louca é uma preocupação de todo pecuarista. Como a doença atinge os animais? Sim, é uma doença importante, né? Apesar de que ela não existe aqui, né? Como uma doença que, de certa forma, já nos remete muito ao temor, né? Como outras que a gente já tem habitualmente visto, mas de forma preventiva a gente tem que cuidar. Então, ela é uma zoonose, né? Também transmitida ao homem e através da ingestão de proteínas, de gorduras de animais que são ingeridos através de alimentos. Então, a ideia, né? Sempre é estar evitando a ingestão de alimentos que contenham proteínas ou gorduras animais. Agora, Cris, o mal da vaca louca já foi registrado em diversos países, né? E traz uma série de implicações na saúde pública. Quais são os reflexos na pecuária e para o ser humano? Então, como é uma zoonose, a gente tem que cuidar, então, realmente para que isso não ocorra aqui. Uma das formas que a gente faz a prevenção, né? E aí, através do mapa que lançou a legislação pertinente a essa prevenção, é o fato de não ofertar alimentos que contenham ingredientes de origem animal. Então, como farinha de carne, farinhas de ossos, né? E isso acontecia muito na oferta de alimentos, principalmente da cama de aviário, né? A cama de frango, que usualmente era ofertada, oferecida aos bovinos. Então, uma das formas preventivas é justamente não utilizar dessa forma, né? E pode utilizar, ela é ótima aí para a questão da adubação de pastagens, adubação na agricultura. Lembrando que na pastagem ela tem que ser incorporada, né? E somente após os 40 dias aí que o bovino pode adentrar naquela pastagem. Mas, enfim, então a atuação é dessa forma, né? É proibindo, então, o uso desse alimento. A doença, ela causa sérios problemas aí para o animal e pode ser fatal, né? Também, e muito risco também para o ser humano. Agora, Cris, de que forma, então, a Federação acompanha de perto o produtor rural para que o país permaneça livre da vaca louca? É, através dos cursos, dos sindicatos rurais, desse contato que a gente tem diretamente aí com o produtor, a gente leva essa informação a ele, né? Que ele não se utilize desse alimento para, principalmente agora, né? No momento que a gente já caminha aí para uma escassez de alimentação, para aqueles que não se preveniram antes, né? Então, não buscar essa alternativa de fonte de alimento para os seus bovinos. Dessa forma, a gente, levando essa informação, né? Através de todas as mídias que a gente tem disponível e esse contato direto com ele, através dos cursos e através dos sindicatos rurais. Então, a gente, de certa forma, previne e o produtor, ele, né? A gente, esse trabalho já é antigo, então ele já tem conhecimento dessa proibição, né? Mas vale a gente prevenir e vale a gente continuar nessa educação sanitária aí, levando, logicamente, né? Deixando ele consciente de que não é só um prejuízo para ele, né? Se a gente tiver algum problema aqui e for detectado essa doença, então a gente tem problemas seriíssimos, econômicos, né? De restrições aí com exportação de carne. Então, de uma certa forma, o prejuízo não seria só ele, né? Seria para todo o país. É importante essa conscientização, né? Consequentemente, para que o produtor entenda a importância dessa ação? Sim, sim. Colocar ele nesse contexto, né? Que é o nosso papel. Ele entender que ele não está isolado, né? Ali na sua propriedade. Que ele é importante, de uma forma geral, né? Para toda a pecuária, para toda a agropecuária em si, né? A penalidade, né? Que pode vir a ele ali, pelo fato dele ser, de repente, encontrado ali, ofertando esse alimento aos seus bovinos, é uma penalidade até, de certa forma, alta, né? Ele pode ser punido aí com multas, ele tem que abater os seus animais, e não, logicamente, não vai ser indenizado por isso, né? Então, assim, além do seu prejuízo ali, diretamente, se Deus livre e guarde, né? A gente ter encontrado aqui algum foco por conta dessa falta de prevenção, então, como eu disse, os prejuízos são enormes e para toda a cadeia, toda a agropecuária, né? Agora, Cris, quais são os sintomas da doença e os principais cuidados que o pecuarista deve ter no manejo do rebanho, detalhando um pouquinho mais essa questão? Assim, vale ressaltar, novamente, que a gente não tem, né, essa doença aqui, e, logicamente, os sintomas podem ser confundidos com outros. Então, ele tem aquele andar cambaleante, né, uma paralisia, e isso vai levando ele à morte. Mas a gente tem outras doenças que vão estar relacionadas a esse comportamento, né, esses sintomas. Então, assim, a medida mesmo, assim, a principal ação do produtor, realmente, é em não ofertar alimentos, né, e sempre observar rótulos de qualquer alimento que ele comprar, que ele adquirir, alguma ração, evitando que tenha, então, ingredientes ali, componentes de origem animal, né? Não pode, então, o principal ponto seria esse, né, a preocupação dele de não ofertar nenhum alimento de origem animal para os bovinos. É, a gente viu muito o que aconteceu na Europa, né, o estrago que fez na Europa o mal da vaca louca, né, Cris? É, sim, é muito sério, né, e nós temos que contribuir, é muito simples, né, a atuação também é junto à fonte ali dessa cama de aviário, né, que são os avicultores, então, eles também têm a consciência de estar preocupados, né, para quem estão vendendo e de passar essa informação também, a gente conta muito com esse trabalho aí dos avicultores para isso. Então, o melhor é realmente essa divulgação maciça da proibição do uso dessa cama de aviário, né. Agora, existe alguma punição para o produtor caso haja desobediência a essa legislação, Cris? Sim, é, chega a ter uma multa entre 500, de 500 a 2 milhões, né, e além do que ele não, ele tem que providenciar os abates, né, desses animais que, por acaso, o fiscal passou e fez a análise, percebeu que tem ali a cama de aviário, então, ele já separa esses animais e o produtor que tem que providenciar esse abate sem nenhuma indenização, né, além de ser, né, logicamente aí, com relação, aplicada essa multa, podendo chegar até a ser preso. Então, todo cuidado é pouco. Fica essa dica, então, para o produtor tomar cuidado e também a questão do diagnóstico, né, Cris, tem que ser preciso, porque é uma informação importante para todo o mercado, né. É, é, quanto a essa questão de, como a gente disse, né, a prevenção é o melhor, né, evitando ali esse alimento, a gente já, de certa forma, garante, né. E vale ressaltar que qualquer enfermidade, qualquer doença ou situação, né, alguns sintomas que, porventura, o produtor desconheça, e mesmo achando que conheça, é sempre bom buscar um técnico, né, acionar a agrodefesa, né, de certa forma, eles que têm esse papel aí de estar sempre cuidando aí da sanidade do rebanho. Então, é bom sempre estar atento e comunicando, né, essas situações que são aí, de certa forma, que saem da rotina, né. Tá certo. Então, eu agradeço a participação da analista técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Cristiane Rossi, muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia, nós que agradecemos aí a participação. Obrigado.